Ok pessoal, já que vocês pediram, eu vou fazer um vídeo então dela lavando as roupas. Vamos ver que tem uma quantidade razoável até. Tem algumas máquinas que tem um sensor aqui, ó. Se a roupa estiver um pouco caída assim, ó, a máquina não deixa fechar. Essa não é o caso dessa, que essa tem um esquema que acho que empurra. Mas aí, fecha ela aqui. No caso, eu não sei muito bem que quantidade eu coloco. Eu coloco uma medida aqui, mais ou menos, dependendo do tanto de roupa que tiver. Sabon em pó no primeiro. Amaciente no segundo, eu coloco sempre no máximo, que eu não sei também a medida. E esse terceiro aqui é pra pré-lavagem. Quando eu... É, eu vou ligar ela. Deixa eu pensar aqui. Vou deixar aqui no algodão modo econômico, que demora um pouco mais, mas... Eu acho que fica mais limpo, né? E... O que a máquina faz agora? Ela puxa o resto da água que tem dentro dela. Geralmente não tem. Agora ela pega e ela dá uma girada pra cada lado, geralmente pra medir o peso. Ela pega e vê que peso que ela tá, pra ver o tanto de tempo que vai demorar. Se vocês repararem aqui, ó. O cadeadinho tá vermelho, porque a máquina tá trancada. Ela não abre enquanto não tiver 100% esvaziada a água, é medida de segurança. Quando aqui acender, já acendeu comigo, que é mais ou menos depois de 40 lavagens. É pra limpar o tambor, aí beleza, é tipo, você clica aqui no lavagem de tambor, ela sobe a 70 graus e enche o tambor até mais ou menos aqui. Fica 3 horas fazendo uma lavagem muito boa, que eu gostei muito, ela limpou excelente. Agora a máquina tá enchendo. Aí ela vai enchendo e vai meio que dando uma misturada ali, né? Porque ela vai enchendo por aqui, dando uma dissolvida no sabão e no amaciante. E vai dando uma molhada na roupa. Tá enchendo ainda. Porque tem bastante roupa até. Ó, deu basicamente o tempo máximo ali de lavagem, que tava sugerindo, né? Aí beleza, começou a bater. Aí isso aqui é o que até comentaram no outro vídeo, ó. Você não vê a máquina cheia de água até aqui. A água dela tá aqui, até aqui. Ela funciona num esquema que ela deixa as roupas úmidas e vai jogando uma em cima da outra, que é por um esquema de tombagem. As máquinas tradicionais, elas enchem até a boca, até passar a roupa. Então elas gastam muito mais água e elas trabalham no esquema de torção. Então elas podem esgarçar as roupas, podem estragar. Essa máquina aqui, ela é muito mais econômica e agride muito menos a roupa. E além de trabalhar com a temperatura, até os esquemas de temperatura. Agora é só esperar aí os processos, né? Aqui é a pré-lavagem, que não tinha naquele esquema que eu escolhi, que eu deixei o algodão. Geralmente a pré-lavagem é pra roupas esportivas e tal. A máquina identificou que tinha pouca água e tá colocando mais água. Porque ela identificou que tinha mais roupas e precisava de mais água. Ela pôs mais um pouco de água e continuou. Aqui é o enxágue e aqui é o centrifugação. Velocidade, centrifugação, temperatura. Aqui você pode colocar pré-lavagem manual. Roupas intensas ele aumenta o tempo. E aqui mais os pré-lavagem. Aqui ele chega até umas 4 horas de lavação. Perguntou o barulho que ela faz. É isso aqui, barulhinho. O barulho do vento é mais alto. Ela joga um pouco pra lá. Para. Joga um pouco pro outro lado. Para. E fica nessa aí. Foi pra parte do enxágue. Então ela vai girando e tirando a água que vai saindo um pouco ali. E vai começar a fazer o enxágue em 3, 4 vezes. Não sei. Vai dando uma centrifugada para tirar todo o resto de água com sabão. O som mais alto que ela faz é na hora que centrifugar. Que é mais ou menos isso aí. O passo da centrifugação. Como qualquer centrifugação. Um barulho um pouco mais alto. Mas. Nada demais. Finalizou agora aqui. Tocou a musiquinha. E agora é só. Estender as roupas. Fazer uma meia grudada aqui. Alguma coisa assim. Mas tá de boa. Agora vamos para as roupas brancas. Eu particularmente gosto de misturar o alvejante com o amaciante. Já que é pouca roupa branca geralmente. E eu vou colocar a opção de um molho mais intenso. E é isso aí. Bora estender. Bem tradicional com pouca roupa. Eu gosto de pôr pouca roupa. Principalmente meia. Essas coisas. Que eu acho que o tombamento é muito mais firme. Você vê ele muito mais pegado assim. Vixe. Entrou uma cinza lá no meio. Ah. Se foda. As roupas brancas. Eu particularmente acho muito bom. Principalmente porque essas meias. São velhas pra caramba. E acho que elas ficam muito limpas. Com esse lance da temperatura e tal.